Olá amigos do YouTube, eu sou o Rodrigo Carnot e este é o meu canal, sejam bem-vindos. Chegando música de muito sucesso para vocês aprenderem, nada mais nada menos do que do mestre Voninho, para mim um dos maiores sanfoneiros que já passou por esse Brasil, ficou marcada na história como um dos maiores sanfoneiros do Brasil, está lá no topo, entre os melhores. Então vamos aprender hoje uma música de muito sucesso do Voninho, Passo do Galo, tá bom? É muito fácil, é uma marcha, vamos aprender no tom de lá, são duas partes só, duas partes pequenininhas, duas partes muito fáceis, tá bom? Vou ensinar tudo bem devagar, muito bem detalhado, tá bom? De uma forma que você vai pegar rapidamente, tá bom? Antes de começar eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, convide toda a galera aí para se inscrever no canal do Rodrigo Carnot, tá bom? Chama aí os amigos, chama o vovô e a vovó, chama aí os tios, os primos, tá bom? Chama toda a galera, tá beleza? Então vamos lá, deixa eu focar aqui na sanfona, para vocês verem como é a música, tá bom? Passo do Galo, do Voninho, no tom de lá, a marcha simplesinha, porém de muito sucesso, tá bom? Segura aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então beleza, essa aí é o passo do Galo, hein? Tá bom? Vou ensinar aqui bem devagar para vocês, vocês vão aprender, como eu disse lá no comecinho, se você prestou bastante atenção, você viu que são duas partes fáceis, tá bom? Então vamos voltar aqui para a sanfona para vocês pegarem, tá bom? É uma marcha, né? A gente inicia aqui em Mi, tá bom? Dá um quicado, como se diz, um quicadinho, tá bom? Então, dessa forma, ó, poderia ser só em Mi, ó, mas para ficar mais bonitinho, você vai usar o Ré sustenido aqui, ó, ou Mi bemol, que é a mesma nota, Ré sustenido ou Mi bemol, tá bom? Então, olha só, ó, você vai deslizar aqui, ó, no Ré sustenido caindo em Mi, ó, duas vezes, ok? Como se fosse um galo mesmo, né? Aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, ó, duas vezes, aí você vem aqui em Mi, em cima, ó, Mi, Sol sustenido, Fá sustenido e Mi de novo. Vamos lá, lá no início, ó, Mi, Mi, com Ré sustenido, né? Mi, Mi, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi de novo, dessa forma, ó. E fecha aqui, ó, Mi com Si, ó, tá bom? Depois de novo, ó, duas vezes, Lá no Mi, lá embaixo. Aí novamente, Mi, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi. Agora é aqui, ó, Mi com Lá e Dó sustenido, ó. Pegaram essa parte? Tá bom, então vamos voltar no início, ó, Mi, Mi, com Ré sustenido, Mi, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, ó. Mi com Si. Fechou. Agora de novo, lá embaixo, Mi com Ré sustenido, ó. Mi, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi com Lá e Dó sustenido, dessa forma, ó. Tá bom? Deixa eu fazer essa parte, ó. Agora de novo, ó. Já falei as notas, ó. Agora pra fechar, ó. Vem fechando em sexta, ó. Certo? Sexta, ó. Em sexta não, em terça, desculpa. Em terça. Vem fechando, ó. Mi com Sol sustenido. Depois, Ré com Fá sustenido. Depois, Dó com Mi. Depois, Si com Ré. Si com Ré, ó. Depois fecha aqui, ó. Em Lá e Dó sustenido, ó. Mas a gente pode mudar no finalzinho aqui, ó. Nesse fechamento aqui, a gente pode mudar pra ficar mais bonitinho, que é da forma que o Vonim gravou. Vamos lá, ó. Bora, pra fechar, ó. Então, quer dizer, você poderia vir em terças, né? Até lá em cima, pra fechar, ó. Ok? Mas chegou aqui em cima, você sai das terças e faz o fechamento em notas únicas, de um dedo só. Olha só. Vem fechando, ó. Chegou na parte aqui de fechar, ó. Agora, ó. Em notas únicas. Ré, Dó sustenido, Si, Ré e Lá. Dessa forma, ó. Então, de novo, fechamento, ó. Ok? Novamente, ó. Beleza? Então, essa aqui é a primeira parte. Você repete ela quatro vezes. Quando você for tocar, pra depois ir pra segunda. Vamos lá. Eu já falei todas as notas. Preste bastante atenção, que eu vou fazer ela bem devagar, ó. 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 Essa é a primeira parte. Mais uma, ó. Ó. Segunda vez. Mais uma. Terceira. Agora a quarta. A última vez. Só isso. Quatro vezes, hein? A primeira parte você repete ela quatro vezes, assim como a segunda. Olha só a primeira, ó. Isso aqui, ó. Quatro vezes. Fez quatro vezes. Fechou a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Segunda parte. Aí você dá aquela escorregada aqui, ó. Aquela deslizada no teclado, ó. E pega aqui, hein? Mi, ó. Mi com Mi, ó. Mi com Mi, ó. Fazendo um... Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fazendo uma oitava, ó. Você dá aquela deslizada, ó. Pega Mi com Mi, ó. Tá bom? Três vezes, ó. Aí faz aqui, ó. Solta só o Mi lá de baixo. Continua segurando o Mi aqui de cima. E faz um Si com o Mi aqui, ó. Três vezes, ó. Mi com Si agora. Depois Mi com Mi de novo, ó. Segura o Mi novamente. Mi com Lá e Dó sustenido, ó. Depois de novo, ó. Mi com Mi, ó. Aí fecha como fecha da primeira vez, ó. Tá certo? Vem subindo aqui em terças, que eu já disse as notas, ó. Mi com Sol sustenido. Ré com Fá sustenido. Dó com Mi. Si com Ré. E Lá com Dó sustenido. Isso aqui, pra quem não quiser fechar, como eu ensinei, né? Da forma que o mestre Voninho ensinou. Mas você pode fechar assim também, ó. Da mesma forma do Voninho, ó. Ré, Dó sustenido, Si, Ré e Lá. Dessa forma, ó. Ok? Aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Então, essa é a segunda parte. Viu como é fácil? Vamos de novo. Desliza. Mi com Mi, ó. Fazendo uma oitava. Três vezes. Depois, Mi com Si, ó. Depois, Mi com Mi de novo, ó. Três vezes. Depois, aqui em cima, ó. Mi, Lá e Dó sustenido, ó. Depois, Mi com Mi de novo, ó. Pra fechar. Três vezes. Vem fechando aqui, ó. Em terças, ó. Então, essa é a segunda parte. Você faz mais quatro vezes. Tá bom? Eu sugiro a vocês que façam quatro vezes a primeira e quatro vezes a segunda. Mas de que forma? Você faz duas vezes a primeira vez na parte mais grave. Depois, você faz duas vezes novamente a primeira parte lá na parte de baixo, mais agudo da sanfona. Né? Fechando as quatro vezes da primeira parte. Ok? Duas aqui no agudo e duas no grave da sanfona. A primeira parte. E a segunda parte da mesma forma. Você faz duas no agudo e duas no grave. Tá bom? Se você estiver tocando em um baixo, você pode estender essa música e esticar ela o tempo que você quiser. Cinco, dez minutos, oito minutos. Tá bom? Geralmente, a gente faz seleção, né? Emenda duas, três músicas, né? Toca um pouco uma dessa aqui, tipo uns cinco minutos. Depois toca outra aí, mais cinco minutos, né? Geralmente, a gente faz seleção. Mas se você quiser esticar ela mais um pouquinho, você pode aumentar. Agora, pra você fazer a apresentação, você tem que tocar da forma certa, né? Que são quatro vezes a primeira parte e quatro vezes a segunda parte. Tá bom? E eu sugiro que duas partes, né? Da primeira parte, seja feita aí embaixo aqui no agudo e duas partes no grave da sanfona. Passou pra segunda parte? Faz duas partes no agudo da sanfona e duas partes no grave da sanfona. Tá bom? Aqui nos baixos, você vai tocar dessa forma aqui, ó. Fácil, 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 fácil. Tá bom? Vamos lá. Eu tava aqui em sol aqui, porque eu tinha parado, né? Vamos pra... A gente tava tocando, eu tô ensinando ela em lá. Se eu não me engano, é o tom original do mestre Ronin. Tá bom? Então, aqui, ó. Os dedos corretos são esses dois, tá bom? Pra eles tocar da forma que eu vou ensinar vocês aqui. São esses dois dedos os corretos, tá bom? Se você não der conta com esses dois dedos, de forma alguma, você tiver com o dedo aí meio travado, tiver duro e tal, pode passar pra esses dois dedos aqui, tá? Até se acostumar com esses dois. Tá bom? Não tem problema, tá? Então, vamos lá, ó. Esse aqui, ó. Tá bom? Como é uma marcha, como se diz um corrido, né? Um limpa-banco. É dessa forma, ó. Um limpa-banco. Só isso, ok? Você repara bem aí que fica só em lá e mi. Tá bom? Aqui, ó. Só isso, ok? Muito fácil. Aí foi agora a segunda parte, ó. Se fosse com esses dois dedos, na mesma forma, ó. Beleza Tranquilo demais Então essa aí foi a música Passa do Galo Antes de fechar, eu quero dizer pra vocês Que eu tenho o meu curso Esse treinamento É muito legal Você que está iniciando Você quer iniciar bem Quer iniciar correto Quero aprender a tocar de ouvido Em pouquíssimo tempo Eu garanto pra você, você aprende rápido Tá bom? Se inscreva aí no meu curso Tá legal? O link está aqui na descrição do vídeo Logo aqui embaixo Você clica aí, vai lá pra página inicial Se inscreve Antes de se inscrever Fale com a minha equipe pelo chat Ou pelo WhatsApp São grandes profissionais A minha equipe é uma equipe Formada por pessoas Maravilhosas Grandes profissionais Estão aí prontos Altamente treinados aí Corretamente pra atender você Da melhor forma possível E ajudar você Fechar sua inscrição Tirar todas as suas dúvidas Tá bom? Fale primeiro com a minha equipe Depois você fecha a inscrição Tá bom? Eu aguardo vocês A inscrição é aqui Nesse link azul Tá legal? Como tocar sanfona.com Você não sabe nada Ou até você que está iniciando Quer se aprofundar? Se inscreva No meu curso O curso está legal demais Tá? Eu ensino pra vocês ali As melhores técnicas Os melhores exercícios Tá bom? Os macetes Você precisa Aprender os macetes Tá bom? Vocês precisam Aprender as escalas Tá bom? As escalas Afinam o seu ouvido As escalas Te dão aquele empurrão Tá bom? Como assim? Ele afina os seus ouvidos A escala afina os seus ouvidos Te ensina a conectar A pegar o som De cada tecla Tá bom? Você vai batendo Você vai treinando Tanto ali as escalas Que você afina seu ouvido Seu ouvido Fica acostumado ali Com o timbre Com a voz Com o som De cada tecla E é onde você aprende A tirar música sozinho Olha o quanto é importante Aprender as escalas Eu ensino lá No meu treinamento Tá bom? Pode se inscrever Vai aqui ó Nesse link E se inscreva Tá legal? Galera Então bom demais Foi uma aula maravilhosa A música aí Do Voninho Passo do Galo Música de muito sucesso Você pode tocar aí Nos bailes Você pode tocar Nas rádios Você pode tocar Na TV Você pode tocar Nos churrasquinhos aí Com a família Com os amigos Toda a galera aí Tá bom? E você vai fazer sucesso Com certeza Tá bom? Não fique sem aprender Essa música Tá? Ensinei de forma detalhada Bem devagar Tá legal? E você com certeza Vai fazer sucesso Com essa música Tá legal? Segura aí ó Valeu demais galera E até o próximo vídeo Até a próxima aula Se Deus quiser Olha Se inscreva no meu canal Tá bom? Chama toda a galera aí Pra se inscrever também E dar aquela força Pro Rodrigo Carnot Tá legal? Me siga também Nas redes sociais Facebook Instagram também Tá bom? Os links estão aí Na descrição do vídeo Aguardo vocês Um grande abraço Tchau 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 Tchau